Aê, Lãozinho, esse encaixou direitinho, mano Não entendo em minha estética, tudo que fazem é tentar me chamar de B Eu sou uma bitch eclática e na verdade eu nem gosto de trap assim Eu prefiro funk sem fazer bala, eu sou fã do Jay-Z Não é da Kardashian que eu falo quando eu me comparo com a Kim Fala que não é trap porque eu sou mulher, vê se tu me respeita Sinto informar, mas eu rimo com a boca, não com a buceta Hoje eu tô de mau humor, vou chamar esse ful de fulmini-rangheta Sem subestima porque eu sou mina, mas primeiramente eu sou preta Meus homens até são legais, mas sou mil vezes eu mesma Esses niggas usando off-white vão ser meu lanche de cesta Atravesso fronteiras, levando a maleta, preto tô com frio, me dá sua jaqueta Se os verme tão vindo, bota na buceta, o único desafio é vencer de mim mesmo Eu não tenho inimigo, eu não gosto de treta, já que tô aqui Bota as cartas na mesa, você me quer? Achei fofinho, eu vou fingir surpresa Eu cruzo as pernas e falo bonito como uma burguesa Se fosse uma religião, com certeza seria a deusa Eu só lanço hit, leet, tipo Rich the Kid, bitch Tu fala que é tit, eu surfo no beat Olha esse kit, bitch, olha o meu kit, bitch Knock, supreme, adidas e fila, verdade, eu não tenho uma jeta na lista Tu acha que eu ligo pra todas essas fitas crescidas de 11, vivem numa pista Se eu broto em sampa, tu fala que a vista é vestindo em brasa Tô pique bandida, já te avisei que eu não sou tua amiga Foda-se todo esse hype de artista, eu gosto de playboy porque eu venda de 5 por 30 Bitch Eu cresci sem bancar, eu tirei as tranças, eu quebrei as trancas Mano, hoje eu vou ser franca, eu não quero lançar, eu não gosto da branca A bunda balança, eu não te dei confiança, eu testo na minha poupança Bitch, eu tô tipo a Cardigo, curtindo a party dentro de qualquer Ferrari O sonho das whites era ser assim, bundão, invenção e colchata de lim Colchata de lim Bitch Eu só lanço hit, lit, tipo o it the kid, bitch Tu fala que é tilt, cheat, eu surfo no beat Olha esse kit, bitch, olha o meu kit, bitch Knock, supreme, adidas e fila, verdade, eu não tenho uma jeta na lista